Cada gadget, um mais forçado que o outro. O Google de novo já crashou pra mim. Todos os veículos de motimitabilidade. Olha isso aqui agora. Vou só dar um tiro e pronto. Agora tem que ficar assistindo. Vou ficar assistindo. Já criei. Orion. Ah, Orion. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é Orion. É Phantom. Phantom, tá bom. O mesmo cara da outra partida de carrinho de novo. Ah, meu. Ele vai ficar enchendo. Cara, esse carrinho tinha que tomar um nerf. Ele é muito absurdo. Ele é um outro que faz bola. Muito quebrado. Opa. Em cima. É, tem que conversar na linha. 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 Tá rolando aqui. Olha aí de Casper. Ah, tem cara aqui em cima. Ah, tem cara aqui em cima. Ah, em cima. Nossa, mano. Jogar de bola, cara, contra bola. Cara, assim ó. Eu nem considero esse desafio de 100 kills se tiver muito bot. Porque não faz nem sentido. Depois eu vou postar esse vídeo. O pra quê, velho? Quem que vai assistir? Estão matando o bot. Qual que é a graça? E ultimamente tá triste, velho. Entrando muito o bot. Ah, os caras iluminaram. Do lado da direita ali também. Será que eles buscamos todas as minhas? Forças aguiadas vão obter delta 1. Acabamos nós. Por que você tá mirando nessa direção, hein, malucão? Vai dizer que tu apertou M e me viu aqui. Alvo solitário. A 90 metros de minha posição. Eu vim aqui e fazia a festa dos campers, né? 40 milhões de campers aqui. Quatro, agora? Ou foi três? Meu Deus. Eu não sei se é persistência ou é burrice. Eu não vou jogar, né? Às vezes dá bronco se quer spawnar de novo e matar o cara. Meu jogo deu crash de novo. Os carros ficam aí embaixo da terra. Ai, mole no ma... Será que... Que máquina que você tá usando pra jogar, velho? Será que não tá com problema na máquina, processador? Puta, velho. Então, mira. Tô no Xbox Series X. Travou de novo. Não sei por que tá acontecendo isso. A partida foi a mesma coisa. Um cara voando, agora... O veículo tava caindo da terra. Pera, geralmente quando isso acontece aqui, é que é na internet, Fábio. Depois já aconteceu. É engraçado tu... É engraçado tu falar isso, porque... Isso aí justifica um pouco também porque tá tentando bot imamente. Depois dessa atualização e... O jogo deu uma quebrada legal, então. As vezes falha pra eu entrar no jogo, mas quando entra e joga com alguém, as vezes acontece isso. Até naquela partida contra sua bot, já cheguei ao ponto de pegar um veículo e ficar andando embaixo da terra. Ele não morreu. Ele não morreu. Em seguida, inimigo! Marcado! Alva batida. À cima! Inimigo, logo ali! Leste! Alvo abatido! Uh! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Estou marcando uma ameaça! Leste! What the fuck? Ah, cara, é muito boa de longe, né? O cara parado sentando o dedo com a mira em cima dele, não demora 40 anos pra morrer Tem um golpe de escuro nesse moto, cara Aí vou eu! Eu vou ficar com a mira em cima da minha posição Ainda está confiando nada É, o desafio de 100 kills é com ela, pô Não tem não confiar Só vai Aliados, vão abordar o objetivo Delta 1 Está vendo alguma coisa invisível aí o tanque Que choque Isso! Tropas aliadas no esquerdo, Delta-1. Ah, jogo. Já entendi que o respawn é bosta. Peguei um! Um dos nossos objetivos foi atacado. E atua o gol, tomado! Ah, mas esse cheiro foi pra cima. Não sei se tivesse sido em mim, que eu nem tinha aparecido ainda. Deixa comigo. Abatei um dele. Pulei tudo, 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 tudo. Oxi. E esse tiro? Vamos obter ECO 1 agora. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Objetivos do bloco adquiridos. Setor sob controle. Unimigos habitados. Really? Trocar de esquadrão, mira. A gente não tá no mesmo? Não. Desde quando, senhor? Entendi isso. Desde o começo. Qual que é? Eu não sabia. A gente tá no funk. Porra, mas você só me avisa, velho. Caralho. Falou, pô. Vamos ao médico. Eu tava muito focado. Falta coisa pra caralho. É, esses tempos me xingaram porque eu não respondo em game o chat. Mas eu falei, galera, eu tenho TDAH, velho. Tem que escolher ou é o chat ou é o jogo. Nossas forças tomaram tudo. Dizem que eu já aproveito pra ler o chat do YouTube só que eu não morro, senão... TDAH, velho. Nossa, mano. Uf. YouTube. Are you fucking kidding me, velho? Ah, vai tomar no olho do... Que poder do céu, velho. O setor de ali foi ocupado. Parcando a ameaça. Se fosse um sniper, ele é uma coisa, velho. Mas um médico, velho. Acima do barranco. Lá longe. Acima. Boa sorte, líder de pelotão. Ih, droga. Agora os caras já subiram tudo, sacaraio. Nós perdemos um objetivo. TDAH aqui. Setor eco sobre controle inimigo. Precisamos obter os C2. O inimigo controla a maioria. Vamos assegurar o objetivo do carinho. Mas sempre tem que ter um cara que vai ali, velho. Fica naquele cantinho. Bem naquele cantinho ali. Cara, para vocês que não estão ligados, eu estou com tontura e febre, tá? Então, se eu estiver jogando mal, é culpa disso. Não, eu não vou nem comentar isso aí, velho. Cara, esse aí não merece nenhum comentário. Aliados em conflito em eco-1. Mas a essa partida não é, mano, né? A gente pensou nessa partida não é. Senão, não! Osरado dos Leste. Esqueci, peguei uma missão agora. Agora tem um co... Esqueci de pegar a fumaça de novo. Segura que estou morrendo. Estou tentando arrumar... Não, não. Tomamos controle do setor bravo. É melhor, confirma, confirma. Controlamos a maior parte do setor. ECO-1 vai ser obtido. Está onde? Está em cima. Aí foi eu. Setor-alba, tá certo. Foi sua batida. Foi sua batida. Entra. 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 Ah, que saco, velho. Acho que estava limpo já. Acionado. Meu, eu estou sem fumaça. Eu já vi a nada de mola. Não... Não... O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim? O que é que tem que atirar em mim?